100 PRF 100 PRF Não vai 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 Eles não podem me ver Cuidado aqui Cuidado lá Vai 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 Sem fazer barulho, não pode fazer barulho 100 PRF Vai 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 Fala, bando de puto! Como é que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, o Chris Ryder que vos fala. E galera, hoje um assunto, polêmica da semana, polêmica da semana. Toda semana acontece alguma coisa no mundo das motos que precisa ser comentado. Com certeza se você assiste o meu canal e é focado no público das motos customs, você sabe já das Harleys que foram paradas pela PRF. Os caras foram parados e aí, toma ali canetada, toma ali teste disso, daquilo, daquele outro. E o que que acontece, cara? O final dessa história, os caras não foram multados pelo escapamento, os caras foram multados pelo farol auxiliar da moto que não constava no documento da moto de modificação. Cara, estavam querendo mesmo multar esses caras, porque pra incomodar com os faróis auxiliares, cara. Mas enfim, o que que acontece? Tem um pessoal defendendo, tem um pessoal falando que a PRF tá certa, e isso, aquilo, aquele outro, pipipi, papapá, papapá, papapá. E o que que eu tenho a dizer sobre isso, cara? Eu não tô nem do lado e eu não tô nem do outro. A PRF tá cumprindo a lei, tá cumprindo o que é pra ser feito. A lei tá aí, cara. A PRF só tá fazendo ela ser cumprida. Se a lei é burra, aí a culpa não era a PRF, cara. Aí a culpa é dos legisladores que a gente coloca lá em cima em Brasília. Então sim, essa culpa é sua! Mas é o seguinte, eu quero dar algumas opiniões sobre o caso, começando com o escapamento. Eu quero falar o que o Código de Trânsito diz e o que eu acho que devia ser. Uma das coisas que os PRFs estavam fazendo de teste era colocar a vareta dentro do escapamento dos caras, que eu acho que é incorreto eles fazerem isso. Porque, cara, os silenciadores da moto, os abafadores, eles muitas vezes são apenas com a lã de vidro. E, cara, pra eles danificarem aquela lã de vidro com aquela vareta, não ia muito. Não, era difícil. Uma inspeção visual já dava de saber se a moto tinha abafador ou não. Pega o celular, pega uma câmera que tenha flash, que fique ligado constante. O celular, por exemplo, liga o flash e bota junto com a câmera e filma lá dentro do escapamento. Se ele for sem o abafador, você não vai ver o final do tubo. Só vai ver o tubo subindo pro motor. Se aquele teste lá da vareta tal não tá na legislação, isso eu não sei dizer. Eu realmente, realmente nessa parte tô boiando. Mas o que o Código de Trânsito Brasileiro diz? Ele diz que o descarga da moto não pode rodar livre ou com o abafador danificado. E o que eu acho disso? Eu acho isso corretíssimo, cara. Porque, sinceramente, um escape aberto, ele é chato. Ele é chato. Por exemplo, essa galera que tem as motos quatro canecos. Que colocam o escapamento da tala, que é um cano dobrado. Que aumenta a potência. Eu não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo só o que é. Vai dizer que quem anda de Harley não acha o barulho de quatro caneco irritante pra c******. É a saúde. E é o seguinte, independente de moto. Seja uma CG, seja uma quatro caneco, seja uma dois caneco, seja uma Harley. Dois caneco que eu tô dizendo, dois caneco em linha, em outra disposição, não Harley. Seja Harley, seja Shadow, seja qualquer moto, cara. O som, quando você deixa o escapamento aberto, ele é irritante. Eu não tô dizendo que é irritante pra quem tá pilotando a moto, por exemplo. Pra quem tá pilotando a moto, o som da moto dele é o mais lindo que existe. Só que aí você tá passando, por exemplo, num lugar muito movimentado. Num lugar que tem criança, num hospital, alguma coisa. Aquilo lá vai gerar um ruído excessivaço. Por isso que eu já falei, repito aqui, quando eu tava... No primeiro vídeo que eu falei, o escapamento que eu rodo, ele tem abafador. É um abafador removível, um pouco menos restritivo que o original. Pra justamente fazer um pouco mais de barulho, liberar um pouco mais de potência na Shadow. Deixar a moto mais solta. Mas, ainda rodo com abafador, não é um barulho que incomoda. Nunca ouvi reclamações, nem de vizinho meu, quando eu bato arranque na moto dentro da garagem. Que, teoricamente, é pra fazer muito mais barulho. Posto isso, uma outra coisa que eu já vi gente ser multada por escapamento. Que, por exemplo, o escapamento... Sempre que você vai trocar por um escapamento esportivo, mesmo que ele tenha abafador, muitas vezes, 90% das vezes, ele é diferente do escapamento original. Que isso, tia? Ó, a seta? Tá bom. A mulher me para, velho. Não liga a seta, foda-se. Mostrei pra ela a seta, ela pediu desculpas. Caralho, meu irmão. Para onde não tem que parar, não liga a seta, vira. Vocês vão me perdoar, eu tô tentando falar menos palavrão. É uma puta que me pariu. E aí, o que que acontece? Ele é um modelo diferente do original. O escapamento modificado, ele tem um... É diferente do original. E aí, o que que alguns legisladores argumentam? Que isso é uma alteração de característica do veículo. E, pra nossa sorte, saiu uma nota do Detran de Santa Catarina. Se você pesquisar aí, nota Detran Santa Catarina escapamento. Você vai ver que eles emitiram lá uma nota, realmente, falando aquilo. Que o descarga não pode ser livre. Que o descarga tem que ter abafador, que não pode ficar danificado. Piriri, pô, 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 pô. Mas, que independente do modelo, Se ele tiver com o abafador, se ele tiver tudo correto, Ele não se enquadra em alteração da característica do veículo. Por que que ele não se enquadra? Porque a finalidade dele é a mesma. Transportar os gases que saem do motor pra longe do motor. Ele tem a mesma finalidade do escapamento original. Então, vocês podem pesquisar se algum... Se algum dia vocês forem parados E quiserem multar vocês por causa disso, Não é passível de multa isso. Você não pode ser multado porque o escapamento tá diferente. Tem vários vídeos explicando isso já. Só que agora que veio bastante à tona Por causa de escapamento daquelas Harley's. Então é aquilo. Aparentemente, no vídeo, Os caras... Os pilotos lá das Harley's, Eles aparentemente não estavam errados Por causa do escapamento. Tanto que eles não foram multados por causa disso. O que eles estavam, entre aspas, gigantescas, errados, Aí, ó, liga a seta, o mundo é o lugar melhor. Eu não vou me enfiar porque o cara ligou a seta. A mulher lá não ligou, não tem como eu adivinhar. Eles foram multados por causa do farol de neblina, cara. Por causa do farol de neblina, que é uma coisa funcional na moto. Que não é uma coisa que tá lá porque é bonito, porque não é. Acredite, farol de neblina é uma coisa necessária. Principalmente pra quem viaja no moto. Pra cidade, f***, você não precisa. Mas pra quem tá na estrada, é necessário, cara. Você pega uma neblina, você... Custom, moto custom, não tem iluminação boa. Ela sai de fábrica com iluminação ruim. Então, na minha opinião, eles só foram multados por causa disso. Porque eu acho que, de repente, os policiais viram que eles estavam filmando. Que lá, cara, não era uma rapaziada, assim, que não tinha um nível de instrução. Tipo, a rapaziada que sai fazer rolezinho de CG, cara. Eram os tiozões. Tiozões já com idade, com hardys de quase 100 mil reais. Moça, olha pro lado. É, olha pro lado, mas para, né? Não olha pro lado e fica me olhando, andando na frente da moto. Eu chuto que daquilo lá, uns três de lá deveriam ser advogados, uns dois médicos. Eu chuto, hein? Então, acho que só foi multado porque, realmente, se eles não tivessem nem filmado, nem isso... Nem multados eles teriam sido. O cara já tá errado de estar na contramão. E ainda em cima da ciclovia, estacionado, tá de parabéns, hein, Castelhano? Então, resumidamente... Eu acho que a lei tá atrasada. A lei tem que ser mudada, cara. Agora, mudou muito o Congresso agora, cara, nessas últimas eleições. Eu acho que essa galera que tá lá tem que fazer alguma coisa, bicho. Porque as leis são antiquadas, são ultrapassadas. Os PRFs não estão errados. Eles estão lá pra fazer a lei. Eles estão lá fazendo o trabalho deles, cara. Não tem que culpar os PRFs nisso. Se algum deles lá tava com o escapamento totalmente direto, tava errado. Porque não é uma coisa agradável, cara. Que nem eu falei antes, cara. Uma coisa é o escapamento tá aberto pro piloto. Pro piloto, a moto dele tem o ronco mais lindo do mundo. Já pra alguém na rua, cara, não é assim. Incomoda, cara. É um ruído excessivo. Então, se algum deles lá tava com o escapamento aberto, merecia ter tomado a multa, realmente. E o único erro que eu posso apontar nisso tudo é o erro da lei, cara. Que é uma lei antiquada. Assim como 90% da legislação brasileira, de repente? Não sei. Legislação antiquada e com pouca eficácia? Será? Bem, aí eu deixo pra vocês discutirem nos comentários. Agora, minha opinião tá dada. Vou largar na mão de vocês. E vocês se degladiem aí nos comentários, falando se os caras estavam certos, se os caras estavam errados. Se os PRFs estavam certos, se os PRFs estavam errados. Ou se a lei tá errada, ou se a lei tá mais errada ainda. Porque se falar que a lei tá certa, amigo, nesse caso de customização, a lei de customização é mega antiquada, cara. Você tem a tua moto e tu não pode mudar nada nela. Porque a moto não é tua, a moto é do governo. Demônio! E com essa opinião calma e ponderada, finalizamos mais um vídeo no canal. Agora o campo de comentários aí tá aberto. Mais uma vez, dá o joinha, que o YouTube entende que quando você dá joinha é porque o vídeo é legal e outras pessoas deveriam assistir, então ajuda o canal a crescer. Se inscreve! Eu tô ganhando uma quantidade boa de inscritos ultimamente, tô gostando bastante, hein? Se inscreve, espalha pros amigos, fala que o canal é o melhor canal do YouTube. Um abraço pra todo mundo e falou! E aí E aí E aí E aí E aí